Muito bom, se você chegou até aqui é porque você já fez o seu cadastro no site da Kit Negociações. Então, para que você consiga ter um atendimento mais exclusivo, está muito fácil. Aqui abaixo tem um link que vai levar você direto para o WhatsApp da Kit Negociações e o consultor vai fazer um atendimento exclusivo para você analisar o seu caso e te apontar e te ajudar a quitar essa dívida ainda em 2019. Está esperando o que? Vai lá, clica ali embaixo, chama o pessoal que vai te atender no WhatsApp. Até mais!